Música E hoje a circulação sai do comum e vem aqui para o Mogi Shopping, especificamente para a TC Home Class, do meu amigo Fauzi Orra, mostrar a nova ambientação da loja. A loja tem há quanto tempo, Fauzi? Aqui no Shopping a gente tem ela há aproximadamente 5 anos. 5 anos. Esses 5 anos, quantas vezes você mudou totalmente a mobília? Ah, todo ano a gente muda, né? Coleção nova, reforma, reforma mesmo, eu fiz uma vez. Quando você fala troca de coleção, envolve uma série de coisas, tem pintura, um papel de parede, um quadro, então isso acaba parecendo que... Faz uma ambientação. Sim, sim, faz uma ambientação e acaba parecendo que mudou tudo. Na verdade mudou tudo, mas assim, a loja em si não teve reforma na loja, foi mais nos ambientes assim. Música E aqui dentro desses ambientes maravilhosos da nova TC Home Class, eu escolhi esse, para falar com a arquiteta e decoradora, Rosana Cecim, um ambiente diferente, lembra o quê? A Casa Cor, né? Cara de Casa Cor. É, a gente olhou e já falou, esse imóvel é Casa Cor. Você que conhece sobre o assunto, dá detalhes do que as pessoas vão encontrar aqui na TC, por exemplo, que você indicaria? Olha, eu dei uma passada agora pela loja e assim eu me surpreendi. Realmente, eu acho que as pessoas que vierem a TC vão se surpreender. Todas as tendências de Milão estão aqui. Tudo de bom, tudo que é novo, não tem outra loja em Moji que tenha. O coração é um pouco diferente de moda, né? Porque ninguém vai tocar a decoração a cada seis meses. Mas assim, uma coisa que a pessoa queira mudar em casa e falar assim, nossa, eu não vou enjoar dessa cor, o que você indicaria? Sempre as cores neutras são melhores. E aí sim, você pontuar com uma cor ou outra, que daí fica mais fácil. Você ter um aparadorzinho, numa laca amarela, por exemplo. E nisso, brincar nas cores. Fica lindo, né? É uma sacada. Você ter uma poltroninha colorida, é legal, umas almofadas. Então, são coisas fáceis de trocar, né? De repente, você enjoou, você troca. Olha, você viu que ela manja bastante decoração. Eu, particularmente, acompanho o seu trabalho desde lá, olha. Há quanto tempo já? Eu sou colunista há 12 anos. Você, na profissão? Tem 13 anos. 13 anos? É, agora. Agora, em outubro, faz 13 anos. A loja vai sempre se renovando. Ela sempre traz boas surpresas, coisas bonitas. E é aquela coisa, né? Ela vai trazendo coisas para a cidade, evitando a gente estar saindo muito para fora, indo para São Paulo, para buscar novidades. Nós temos boas coisas aqui em Mogi. E a TC é uma delas. Acho que o Fauzi, ele é uma pessoa de visão, né? Ele captou o que nós, profissionais, estamos precisando aqui. Porque hoje a gente tem cliente potencial, o Mogi cresceu. Então, acho que tudo que a gente puder centralizar e usar mesmo do comércio de Mogi, e esses comerciantes, assim como o Fauzi, entender e trazer esse produto para a gente. É uma maravilha. A tendência agora, a gente sabe que antes as coisas eram mais arredondadas, né? Agora usa as linhas retas e tal. Continua isso ou tem uma nuance? É, tem uma forte corrente para isso, para as linhas retas, que vem predominando há alguns anos já. Uma linha mais contemporânea, né? Mas é legal, é bacana. Acho que tem muitas coisas clean, degais, entendeu? As coisas em vidro, madeira. Espelho, usa-se bastante em casa? Bastante, bastante. Espelho é uma coisa que não sai de moda, né? Acho que é uma coisa bonita, acho que é enfeita, acho que faz crescer os ambientes. Comecei a rir perguntando isso porque eu me enginho minha casa de espelho. Não, e assim, a gente hoje também com a tendência aí de pequenos apartamentos, né? O meu é minúsculo. Não tem coisa melhor, você põe espelho, clareia, né? Ele ilumina o ambiente, dá profundidade. Agora eu vou falar com um arquiteto famoso, teve a capa da arquitetura e construção, publicada na edição de março, é isso? Março. E estava me contando que os móveis dessa casa são aqui da TC. Prazer falar com você, Fred Zanelato. O prazer é meu. É uma casa bem legal no Aruan, que ela tem uma vista para a mata bem legal. E o ótimo é que os móveis são daqui, né? Eu sou amigo do Fausa já há um tempo, né? E trabalho com ele, além da amizade, né? E eu acho ótimo o Moji ter um espaço assim, né? Você pode vir trazer o cliente, ser bem atendido. Do que ficar mostrando para o catálogo, né? É, muito melhor, né? O cliente vem, senta, sente, né? Como é que é. Os clientes sempre ficam satisfeitos. Eu acho que é muito, muito importante. Sua primeira impressão nessa loja de hoje? Tá ótimo, né? Tá ótimo. Tem várias coisas que eu adorei. Dá pra brincar bastante, né? Dá, muito, muito. Lá em cima, então, tá incrível, assim. Tem uns biombos de madeira. A gente tem que partir para o conforto. Isso eu acho que é muito importante. Porque você tá... É sua casa, né? Podia ter que colocar um sofázinho bonito, lindo, maravilhoso. O negócio é duro pra sentar, né? Exatamente. Eu acho que o principal é o conforto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.